Quem me verá se cantando Meu coração é decente Eu queria te esquecer Mas te amo loucamente Seu nome ficou travado E não sai da minha mente Ai, 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 ai Ai, 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 ai Seu nome ficou travado E não sai da minha mente Oh, caboclo apaixonado Seu nome gravou em meu coração Para nunca mais esquecer A saudade me maltrata Me atinge diretamente A saudade me maltrata Me atinge diretamente Jamais posso esquecer Daquela que vivo ausente Se durmo estou sonhando Sonhando estarei contente Nesta vida solitária Não há coração que aguente Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto